Não é só um curso, não é só as aulas online ali que você vai assistir, mas é o aprendizado diário que a gente tem lá na comunidade, que os outros colegas passam para o time e ali os casos são discutidos e ali onde a gente aprende todos os dias tem um aprendizado novo. Meu nome é Jacicleide Nunes, eu sou bióloga, sou do interior de Pernambuco, na cidade de Serra Talhada, eu trabalho no laboratório privado aqui na minha cidade. Eu conheci o time Atlas quando eu estava mudando do cargo de técnico em laboratório para ser analista clínico, eu já era formada, já tenho minha especialização e aí foi quando eu mudei de cargo de função para ser analista clínico e aí eu comecei a procurar no Instagram uma página onde pudesse me dar auxílio com relação ao diagnóstico dos hemogramas, como auxílio para me ajudar a diferenciar os blastos de linfos reativos e aí foi quando eu encontrei o Atlas em hematologia. Na época, o Tiago e a Larissa estavam oferecendo um curso e no curso a gente ia para o time Atlas, que era uma comunidade, um grupo onde o Tiago e a Larissa davam suporte para a gente e foi aí onde tudo começou, foi aí onde eles começaram a me dar suporte, me assessorar. Eu lembro que uma vez o Tiago estava no congresso e apareceu uma leucemia para mim e eu não tinha nenhuma segurança, nenhuma certeza das células, foi logo lá no início e aí eu mandei fotos dessas células para o Tiago, mesmo ele lá no congresso, ocupado, mas eles seguraram mesmo na minha mão, me ajudaram no reconhecimento das células. Depois, na hora da liberação do laudo, das observações, eles também me auxiliaram nas observações desse laudo, me ajudando a colocar as observações que realmente eram necessárias para o médico, onde ali ia auxiliar o médico a ter uma conduta com o paciente. E aí, a partir daí, eu comecei a ter mais segurança, comecei a fazer as aulas do curso e comecei a ter mais segurança na questão da liberação dos meus hemogramas. Porque lá no Telegram, o time Atlas, ele tem mais de 1.500 alunos e por mais que na minha rotina a gente não tenha uma rotina com presença de hemogramas alterados com muita frequência, como leucemias, linfomas, mas lá a gente consegue estar aprendendo sempre porque lá todos os dias tem casos de outros colegas que postam, que discutem os casos e o Tiago e a Larissa saem auxiliando ali. E aí é onde a gente aprende todos os dias, todos os dias a gente tem uma aula imensa lá de vários tipos de doenças, de vários tipos de células que aparecem na rotina dos nossos colegas. E pra mim, assim, foi de suma importância o time Atlas na minha vida porque antes eu tinha realmente essa insegurança, hoje em dia eu já não tenho mais e ele me transformou como profissional, né, o time Atlas ele realmente me transformou. Hoje uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo porque por eu ser bióloga, muitos laboratórios eles, tipo, fechavam as portas pra mim porque pela minha profissão de bióloga, eles não acreditavam que um biólogo pudesse estar capacitado pra trabalhar nas análises clínicas, principalmente aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena. E uma coisa que eu imaginei que nunca fosse acontecer comigo foi a questão de outros laboratórios começarem a me enxergar e me fazer propostas porque eu fazia parte do time Atlas. Então, assim, isso me transformou e transformou também as pessoas que estão ao meu redor de começarem a me enxergar com olhos diferentes. E essa transformação veio, sim, a partir do time Atlas. Então, se eu pudesse dar um conselho pra alguém hoje, se tá com dúvida, porque o curso é online, eu digo com toda certeza, vale muito a pena, qualquer esforço pra entrar no time Atlas porque não é só um curso, não é só as aulas online ali que você vai assistir, mas é o aprendizado diário que a gente tem lá na comunidade, que os outros colegas passam pra o time e ali os casos são discutidos e ali onde a gente aprende, todos os dias tem um aprendizado novo. Então, é um curso infinito, é algo que nunca acaba, que todos os dias você tem o que aprender. Então, vale muito a pena e o conselho que eu dou pra quem tá na dúvida, entre no time Atlas porque ele realmente é transformador, transformou a minha vida e pode transformar a sua, sem dúvida nenhuma. Então, vale muito a pena e o conselho que eu dou pra quem tá na dúvida,